Oh, tem aqui caminho! Oh, que triste! Olha! Olha, aqui está mesmo aberto o moço! Só que agora também estar a ir assim e ir para cá, foda-se! Tem camas? É aí mesmo! Ei, olha aí estão a arranjar! Já tem ali! Já tem eletricidade! Estão a restaurar! Estão a partir parede! Vai meter aí a madeira! Fua! Já viemos tarde! Já tem água quente e caralho! E aí ar condicionado! E aí mesmo! Ar condicionado! Vamos a caça amarela! Também já vi vídeos! Mas essa está toda fodida mesmo! E sabes como é que ela morreu? Foi o pai que matou a filha! Porque a filha porquê? Namorava com um gajo pobre! E ele sabia que o dinheiro ia ficar para a filha! Para não ficar para ninguém! Supostamente tirou-lhes ao poço! Estes que tem no meio da casa! Eu tive um vídeo e eles já iriam ao poço! Eu também vi! Eu já havia subido! Sai daqui! Oh! Aquele buraco! Aquele buraco! Ele foi para ali! Ei! Olha! Que ficha moço! Olha! Mas veja! Eles vão mesmo fazer alguma cena! Olha aquilo! Isto foi feito! Meteram aquilo para não cair! Olha! Olha! Mas não deixaram nenhuma entrada! Mas foi todo fechadinho! Vê! Quinta Marques Gomes! Quinta Marques Boas é esta! Quinta Marques Gomes! Ele gostava aqui! Olha! Tem ali umas cadeiras! Ali era a entrada! Que um gajo estava a ver! Que um gajo estava a ver! Deixa eu olhar! Mas está a grande sítio aqui! Está! Está muito fixe! Olha! Eu vou construir ali uma casa! Mas vai ser alta casa! Ali! Foda-se! Não me vista para o rio! Caralho! E agora estava aberto! Muito bem! Isso é com maneiras! E chaves! Olha! Minhas irmãs! Tem sofá! Tem televisão! E aí a moça! Bom! E tem aquela luz! E aí! Olha aqui! Esta cena para baixo! A imagem é ali, tipo ali, isto estava tudo esportido, não tinha trilhado e o caralho isto é tudo novo. Olha, olha ali. A foca que eu vi é ali naquela tijoleira. E há depois da tijoleira e há aqui os pés. Mostra os pés. Olha aí, está fixe? E há, foda-se. Mas bom, lá lá chegou aí. Não sei se não deixaram. Mas estava realmente deixá-lo aberto. Agora sim, deixe a parte de fora. Estava de lá na rua. E eles, eu te dizer, ir embora. Quando estiver aberto, se isto for assegurado, vai-se abrir. Isto é característico, quando estiver aberto. Se de vez abrirem aqui ao povo.